Uma das propostas mais importantes da sua candidatura é o Estado Social Local, não é? Como é que vai funcionar este Estado Social Local? Como é que é financiado e tem condições para isso? Nós, ao fim e ao cabo, aquilo que identificamos é que hoje o município já cumpre um conjunto de tarefas sociais, quer seja na área da educação, quer seja na área do apoio direto às famílias, e, acima de tudo, aquilo que desejamos é constituir um projeto que envolva e que defina quais as áreas sociais e que tipo de apoios é que a autarquia pode e deve prestar. Por um lado, a nossa preocupação com as famílias, e as famílias podem beneficiar de um conjunto de projetos e iniciativas, quer na área da educação, estamos hoje a fazer, quer na área dos refeitórios escolares, dos transportes escolares, da ação social escolar de forma generalizada e também com a entrega dos manuais escolares, nós estamos hoje a ter um apoio direto às famílias. Mas vamos alargar as propostas de apoio às famílias na área da educação. Temos depois uma outra vertente também, aonde já vamos fazendo e vamos tendo uma importância crescente na área do apoio à terceira idade. Muito por via do financiamento às IPSS, que desenvolvem um conjunto de programas, e aquilo que nós desejamos fazer é constituir bolsas de oferta em determinadas valências, quer em lar, quer em centro de dia, quer também em apoio domiciliar. Nós sabemos hoje que temos um conjunto de idosos que, não tendo meios para fazer face às suas necessidades, se encontram desprotegidos. A Câmara avançará com uma bolsa de lugares a protocolar com as IPSS para darmos resposta aos idosos nestas três valências, em situação de lar, apoio domiciliário e em centro de dia. Mas vamos também, no âmbito do Estado Social Local, avançar com projetos muito específicos na área da saúde, principalmente na área da medicação e das políticas saudáveis. É, aliás, um processo que tenho vindo já a trabalhar com as farmácias do Conselho, para concretizarmos uma relação com as farmácias do Conselho para apoio na área da medicação, à população mais fragilizada. Mas temos também que constituir, através da rede privada e da rede solidária, um conjunto de protocolos que visem oferecer e constituir-se uma oferta a crianças que, não tendo hoje lugar na rede pública, quer em pré-escolar, quer em situação de creche, podem também beneficiar destes programas municipais. Portanto, o Estado Social Local, aquilo que vai fazer é definir áreas de intervenção, de apoio direto às famílias ou mobilizando os parceiros locais, quer sejam as IPSS, quer sejam também a rede privada, quer na área da terceira idade, quer na área da infância. Como é que vamos financiar o Estado Social? Porquê? Porque há essa necessidade... Porque nós sentimos que há hoje um conjunto de famílias, há hoje um conjunto de munícipes que não têm essa resposta. Os 12 anos à frente da autarquia permitem-me constatar precisamente isso. E numa situação de crise social e económica que se tem vindo a agravar, é importante que a Câmara dê um passo em frente na constituição deste programa, neste Estado Social Local, que através de um conjunto de bolsas em diferentes valências possa ser uma resposta para os municípios que se encontram em situação de fragilidade. Mas queria também valorizar um aspecto que me parece importante. A Câmara não fará nada sozinha. A Câmara tem que saber mobilizar os seus parceiros locais. E estes protocolos serão estabelecidos com quem sabe, com quem tem know-how técnico, com quem tem experiência no terreno e com quem sabe fazer. E o seu lugar desta campanha é fazer por Sintra e as associações também fazem pelo Conselho de Sintra.